Bom dia, Dona Jaceira, como vai a senhora? Bom dia, Zé. Bem, obrigada. Bom dia, Dona Lucinda, como vai a senhora? Bem, e você, Zé? Tudo na santa paz. Bom dia, Dona Judete, como vai a senhora? Bom dia, Zé. Tudo indo, tudo indo. Bom dia, Dona Ludes, como vai a senhora? Eu nem te conto, viu, Zé? O vento que tava ontem me deu foi uma senhora gripe foi eu pôr o pé pra fora de casa que eu engripei em menos de cinco minutos. O pior não é isso. O jornal disse que vem chegando uma frente fria. Nesses dias me ataca uma dor no ciático. Que lenga-lenga, hein? Eu perguntei só pra educação, tá doido?